É do alto da Rua Iguaçu e Pato Branco que a gente começa a contar a história deste sábado aqui no quadro na sua casa do Repórter Cidadão. Sábado é dia de histórias, é o momento que a gente desacelera um pouquinho, né? Nas atividades da semana e para pra visitar alguém. E quem gentilmente recebe hoje na sua casa é a família Granzotto e vai ser muito especial que começa agora. E eu conto tudo pra você. E a gente começa agora sim a conhecer mais da história da família Granzotto aqui em Pato Branco. O Sr. Altair e também a Dona Salete aqui em... A gente agradece imensamente por nos receber aqui na casa de você, Sr. Granzotto. Pra mim é uma honra, uma honra imensa você estar aqui comigo. Antes ainda de eu bater um papo com a Dona Salete, não é natural daqui, Sr.? Não, nós viemos no Rio Grande em anos 54. Aí fomos andando, ficamos por aí sempre e hoje estamos na terra aqui. O Sr. me contou antes que inclusive passou um tempo por lajes, né? Lages. Eu sou natural de lajes. De lajes, no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul do Paraná. E no Paraná sempre comerciante. Até uma determinada ocasião. Depois, aposentei. Com 12 anos você veio pra Pato Branco? Pra Pato Branco. E o que que trouxe a família pra cá, Sr. Granzotto? Meu pai era carpinteiro. Pouco tinha. Sofrimos muito pra chegar. Chegamos aqui. Aí lutou com as construções. Ganhava cinco, gastava sete. E lutava. Aí nós pegamos. Eu, já quando na minha idade, fiquei trabalhando num armazém. Armazém de secos e molhados. Ali ajudava a família e tudo assim. Então fomos criando. Meu pai tinha oito filhos. Graças a Deus foram todos bem. E daí fiquei naquela comércia lá um tempo. Aí comecei a ficar independente. Independente, nós formamos uma firma boa. Eu, meu irmão, comecei a Granzotto. Nós tínhamos uma qualidade boa na cidade. Criei bem os piados, piados de dois piados. Que dois guris que é orgulho pra mim, fazem. Eles trabalham com o negócio de montagem de quadros. Quadros de cílios, certo? E estão indo bem. E eu vivo bem também. E eu e minha esposa. 55 anos de casado com ela. Eita! Com ela, né? Então tá. Nós... Se deram bem, estamos felizes e tudo, né? Coisa boa! Dona Celeste, a senhora é patobranquense. Eu sou patobranquense. E como é que foi a história da família da senhora? Já estavam aqui e aí encontrou... É, a gente morou na colônia também, né? Porque eu, na verdade, eu nasci em sede Dom Carlos. Certo. Sede Dom Carlos. Daí depois que a gente veio pra patobranco. E daí eu tinha seis irmãos e não tenho mais nenhum agora. E daí só tem uma irmã que mora no Pará, lá em Redenção. Nossa, longe! É. E eu tô sozinha aqui. Só com a minha família e os meus filhos. Os outros irmãos a senhora perdeu? Já faleceram todos. Novos, dona Celeste? Não, uns faleceram novos. E esse último que faleceu com 97 anos. Olha! Que é esse que o Hurtu queria fazer a... Ah, o senhor Hurtu contou que era também conhecido. Que ele contava, contava assim, as histórias de antigamente. Ele sabia tudo, sabe? Olha só! Ele contava. E como é que foi o encontro de vocês dois? O encontro de nós dois era até... Acasamente, na época, a gente era bastante... Travesso. Pra cair pra lá. Tinha duas... Até três namoradas por... O senhor, seu grande... Três namoradas? Três armas, eu controlava. Aí foi... Determinada rua... Passei com o meu jipinho, que tinha um jip 54. Passei, vi ela, mais uma outra senhora que é conhecida. Aí foi pedir pra mulher. Quem é aquela mulher? Tá, tá, tá. Marcamos o encontro num determinado baile lá e foi. E deu... E tá até hoje. Segurei essa e sorteio as outras. Ele contou que tinha três namoradas? Sim, eu sabia. Daí um dia, o tio dele veio lá de Caxias e ele perguntou pro tio dele, o que que eu faço? Daí o tio dele disse assim, mas fique com essa aí, que você vai comprar um tecido pra fazer um bicidão, vai pouco tecido e a outra vai um monte. É, a outra era poçante, né? Não é possível. Ah, é, mas naquelas épocas a gente tinha tudo e fazia tudo e... Daí, dessa mulher que... E elas coriam, coriam atrás do velho. Essa mulher que arrumou pra ele, foi num baile lá em Farupilha, né? É, no Farupilha. Daí, essa era conhecida dele. Daí ele perguntou pra ela quem que eu era. Ela falou, ela é cunhada do meu irmão e eu tava na casa do meu cunhado. Daí ela disse, você não quer ir junto no baile? Daí o meu cunhado disse, não, porque a minha mãe levava ali, né? Daí ele disse, não, não, a tua mãe não vai gostar e... Tá, daí eu fiquei. Daí ele pediu pra ela, pra Emília, que era pra ela arrumar, né? Daí ele prometeu um par de bota pra ela, que ele não deu até hoje. Não deu os par de botas? Não deu a bota e a mulher já morou. A mulher já morou. Meu Deus do céu. Não, tem muita coisa. Antigamente... E da história. Nossa, era diferente, né? Era, era. Eu sempre digo que eu gostaria que tivesse um outro... Qualquer coisa assim, eu gostaria de fazer um livro, uma coisa do passado, tudo. Tem algo do passado que o senhor tem saudade? Eu tenho muita saudade de tudo. Eu tenho saudade do meu comércio, saudade de muitos amigos que já foram. Olha, cada um tem as coisas do passado que você tem sentimentos agora de passar de ruim mesmo ou não. Porque eu sempre fui nativa, tive sempre minhas coisas boas. Todo mundo me considerou, até hoje não tenho uma falha com ninguém, ninguém tem falha comigo. E graças a Deus. Como é que a gente pode fazer assim como o senhor? O que o ser humano tem que ter pra chegar na aposentadoria tranquilo? Com esse coração limpo como tal do senhor, tranquilo. Tem que seguir... De que maneira? É sempre respeitando? O que tem que fazer? Não, pra chegar numa aposentadoria? É, e tranquilo assim como o senhor tá. Não, o cara tem que começar com ser num cara padrão, de ser honesto, ser benquisto com todo mundo, ter amizade. Olha, em primeiro lugar, a honestidade, a seriedade e ter uma visão de ver o fulano aí que precisa de alguma coisa e ajudar. Porque eu ajudei muito. Graças a Deus, ajudei. Mas, não me arrependo. E olha, a gente dá uma segurada aqui no nosso bate-papo com o senhor Granzotto, com a dona Salete, pra mim trazer e entregar o presente da Incas. Senhor Granzotto, eu vou entregar pra dona Salete, porque eu tenho certeza que a dona Salete vai usar muito mais. E a gente que agradece, dona Salete. Que agradecer. Um presente da Incas, aqui inclusive tem diversos condimentos pra um bolinho, porque a Incas é assim, condimentos pra temperos de carne, pra vários tipos de alimentos que você precisa, e também pra aquele bolinho, a linha de confeitaria completa. Afinal de contas, são mais de 3 mil itens que a Incas tem. A gente que é da região já conhece a Incas há mais de 30 anos e não sabe viver sem ter pelo menos um produto lá na prateleira da gente, lá dentro do armário, né? E, pra um final de semana, pra uma receita especial, tem que ter Incas, né? É verdade. Então, Incas Condimentos é da gente. E está conosco aqui no quadro da sua casa, pra eternizar bons momentos com a nossa gente. E com dois filhos, dona Salete, foi tranquilo pra criar? Dois filhos. Foi. Fizemos os 55 anos de... Casado? Não, casado. Os 50 anos de... como é que chama? Bodas de ouro. Bodas de ouro. Os gurins fizeram pra nós, fizemos lá no Taraka, né? Foi uma festividade bonita, boa, gostei. Então, é tudo uma benção dos piãs, os piãs me ajudam, fazem. Eles são muito... meu Deus, se a gente se queixar dos filhos que tem... Não, eu tenho dois guris que... Já tem netos? Tenho, três. Uma neta e dois netos. Eita! Muda muito, quando vem o neto? Não sei, parece que a gente gosta mais dos netos do que dos filhos. Realmente, eles dão anima, viu? É. Anima, os filhos, os anima, os anima. E depois eles são assim, não dão problema nenhum. Tem o neto de 26, a neta de 23 e o netinho de 9. É oito, sete anos, ele vai fazer oito. Olha só, já tão grandinho. Já, já. Já tão criado. Já tão criado. Olha só. Todos eles se viram. É assim vai, companheiro. Olha. Tem a neta que é muito batalhadora. Meu Deus do céu. Ela é esforçada, ela... O neto também. O neto também, graças a Deus. E o pequenininho tá estudando, né? Exemplo, né? Quando é exemplo do pai e dos avós. O senhor praticamente já deu o seu conselho, mas eu vou pedir de novo, senhor. O que o seu granzoto diz pra nossa audiência? Ou diz pra quem tá começando a vida agora? Pra quem de repente é na minha idade e precisa realinhar o caminho. O que que precisa? O seu conselho, senhor. Olha, precisa ser um cara da igreja. Precisa ser um cara que não seja tão malvado com os outros. Principalmente ser honesto. Saber que cada outro é outro e Deus ajuda, né? Então, se você tem todas essas qualidades, você vai longe. Agora não ser desprezado por outros, né? As coisas acontecem. Senhora, dona Salete, o que que a senhora diria pra gente? O seu conselho? A senhora ainda trabalha, né? É seguir por esse caminho, ser trabalhador? Não parar. Não parar. Diga alguma coisa, mãe. Esse seria não parar, sempre honesto. É, honesto e se parar, parece que morrem as coisas, né? Então, a gente vai em frente. É que a verdade é uma senhora. Essa aqui, ela sempre trabalhou, sempre coisa em casa. Obrigado, Wilson, por receber a gente aqui na casa de vocês. Pra mim, foi um prazer e fico feliz demais. E vai sair a polenta, né? Sai, sai. E sucesso pra você sempre, todo mundo. Senhor Granzotto, do Nassalete, recebendo a gente aqui na casa deles. Tem muita história boa que a gente ainda... O seu Granzotto, eu quero saber o que o seu Granzotto não contou aqui. A gente vai contar eventualmente. Agradecendo pela sua companhia, nosso desejo de um ótimo final de semana. E a gente se encontra. Legenda Adriana Zanotto